Bom gente, eu iniciei um plantio de abóbora Tetsukaboto, abóbora Tetsukaboto é o nome correto, o pessoal conhece como abóbora japonesa, outros conhecem como kabocham, né? E hoje ela está com 13 dias, eu resolvi fazer um sistema um tanto diferente, para se aproveitar um pouquinho já as instalações prontas, já vou mostrar e explicar o que quero dizer. E outra coisa, Tetsukaboto é o nome correto da variedade, né? Kabocham, que tanto a gente ouve falar kabocham, algum fala kabocham, outro fala kabocham, seria abóbora em japonês, então todas as variedades de abóbora é kabocham, 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 tanto faz. E Tetsukaboto é a variedade, abóbora japonesa obviamente é por causa da origem. Até outro dia, uma pessoa que deve entender bem de língua japonesa, me corrigiu esse detalhe, dizendo que não era nem kabocham, nem kabocham, que seria assim, na escrita, seria kabocham, né? Então com K-A, B-O e no final com C-H-A, né? Até ele mandou escrito em japonês também, assim, a forma correta. É que no caso, como a gente faz essas publicações nas redes sociais, no caso YouTube, cai na pesquisa. Então se eu colocar uma palavra, embora que correta, dessa forma, não vai cair a questão das culturas, plantação, coisa que o pessoal tenha dúvida. O pessoal vai pesquisar da maneira que ele vê no mercado local que ele conheça. Então eu tenho que, além do nome correto, que é a Tetsukaboto, eu tenho que colocar nomes, digamos, tradicionalmente conhecidos. Bom, outra coisa que eu estou plantando junto com as abóboras japonesas, né? As Tetsukaboto, são as mini morangas. Então tem as morangas, as abóboras morangas tradicionais, né? Aquela cor, cor de abóbora, né? Laranjada, e eu tenho uma variedade, que é a mini moranga, ela é pequena, um pouquinho, depende se for uma cebola grande, é desse tamanho. Ou, dependendo, um pouquinho maior, ela tem um sabor muito bom, é bonito, um tanto exótico, e dá para se fazer preparados tanto doce, tanto salgado, aproveitando a própria abóbora em si, né? A moranga em si. Então, ela é bastante versátil, mas assim, além dessa versatilidade do produto, é que a abóbora Tetsukaboto, abóbora japonesa, ela tem problema de deficiência de pólen, né? Então é necessário que tenha uma abóbora de rama plantado junto, para que faça a polinização. Então, obviamente, a floração tem que estar junto, né? Então, para falar a verdade, para não correr risco, se tivesse o capricho de plantar, digamos, algumas duas semanas antes, seria melhor ainda. É que a gente prepara o solo, tal, e joga a semente, né? Planta de uma vez. Mas assim, no caso da moranga, ela coincide bem o início da floração junto com o Tetsukaboto. Às vezes dá umas pequenas variações, mas eu tenho usado ela já várias vezes, e coincide bastante, e faz uma boa polinização. Essa questão de polinização, muita gente acaba tendo dúvida, né? É feito por inseto, às vezes por vento, né? Mas a maioria é inseto e vento. Sai o pólen da abóbora mini moranga e vai para o Tetsukaboto, né? Então assim que é formado. E as morangas vão sendo polinizadas automaticamente também. Quando eu falo junto, muita gente, às vezes, subentende que tem que estar junto com o pé, no mesmo pé, no mesmo local. Não, não. Vamos supor, no meu caso, como eu quis aproveitar as morangas também como plantio, eu fiz assim, cada dois covas de abóbora japonesa, eu coloquei uma mini moranga. Assim, mas na sequência, não é junto não. Então, uma cova de japonesa, outra cova de japonesa, outra de mini moranga. Aí outra de japonesa, outra de japonesa, outra de mini moranga. Então, assim eu dividi. Mas no plantio, em áreas maiores, não precisa ser essa proporção não, né? Pode ser menos, que nessa proporção que estou falando, está dando 33% de mini moranga. Pode ser menos, né? Então, é 20%. De 10% a 20% ela dá conta. Para ser bom, 20% é interessante, né? Então, nessa faixa das tetos kaboto e as morangas plantadas, para ser feita a polinização. Existe outra maneira de fazer a polinização da abóbora japonesa? Tem uma coisa que chega a ser curioso. O herbicida 2,4-D, princípio ativo 2,4-D, se aplicar em grande quantidade, mata a abóbora. Mas ela poliniza, por incrível que pareça. Nem sei quem é que descobriu, mas eu não uso esse recurso. Você tem que colocar em uma bombinha de pulverização e aplicar dentro da abóbora, um por um, diariamente. Então, é um tanto trabalhoso, na minha opinião, né? Então, eu não faço isso aí. Eu faço esse cruzamento natural, com outra variedade, e a natureza faz o serviço. Mas é uma quantidade mínima. Como há muito tempo, já não lido com isso aí, mas isso não é receita definitiva. Eu estou só dando um exemplo. Mas, se não me engano, era algo em torno de 1 ml para 20 litros de água. Então, nessa proporção, se não me engano, era utilizado. Mas a pessoa pode consultar, se for o caso, né? Mas eu não uso dessa forma. Eu uso naturalmente e tenho que borifar dentro da flor da abóbora japonesa, diariamente. Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou inventando um pouco de moda, não é nenhuma novidade. Mas eu gosto de sempre fazer uns testes para que facilite, tenha menos serviço e tenha boa produtividade, né? Mas, assim, como eu tenho mangueira de irrigação na área de frutífera, e tem um espaço que as frutíferas mudam tão pequenas. Se tivesse árvores grandes, sombreadas, já não dava certo. Mas nessa fase dá. O que eu fiz? Eu plantei essas abóboras, da maneira que falei, intercalado, entre tesucabuta e mini moranga, praticamente nos pés das frutíferas. Então, esse, por exemplo, é um pé de acerola. Nesse momento, ela derrubou as folhas, né? Então, eu plantei aqui no pé. Está lá o bico cotejador. Bico cotejador. E a abóbora aqui do lado germinou muitíssimo bem. Só que, tem um detalhe, devido a estar no pé da planta, eu não consegui preparar adequadamente o solo, né? Então, cavar mais profundamente, puxar mais terras superficiais, fazer uma cova ou tipo um canteiro, alguma coisa, afofar, adubar. Porque tem a raiz das frutíferas, eu não posso aprofundar. Então, na realidade, eu aprofundei só um pouquinho. Quando começou a pegar a raiz, já parei. E foi colocado, como adubação, né? Dois quilos e duzentos de esterco curtido de gado. Centro e trinta gramas de NPK 3,18,5 por cova, né? Eu vou considerar como se fosse cova essa área de plantio. Mais ou menos daqui até aqui. Está redondo, né? Mas, assim, se eu imaginar quadrado, ela está em torno de 40 por 50, 40 por 40. Nessa faixa. Nessa faixa, essa circunferência aqui, onde conseguir tratar a terra. Essa fase, né? Ela está, como eu tinha falado, 13 dias. Ela germinou bem. Todos germinaram uniforme. Com seis dias, teve a germinação. A germinação prevista do fornecedor de semente era de quatro a oito dias. Então, ela está exatamente no meio. Então, digamos que o termo de germinação está perfeito. Aqui, por exemplo, ela está bem debaixo do pé de cajamanga. Olha os cajamangas. E da mesma forma, pouca movimentação de terra, aproximadamente 2,200 kg de esterco por essa formação da cova, mais 130 gramas de NPK. 3,185. Cada cova, cada espaço, né? Cada cova, foram colocados três sementes. Do mini morango, eu coloquei quatro, porque eu tinha bastante semente. Aproveitei e coloquei quatro. Mas germinaram praticamente todas. E no terceiro caboto, foram colocados três. Então, uma boa parte, eu já fiz o desbaste e deixei um pé só. Ainda mais nesse caso, que está restrito numa área pequena, não foi muito bem preparado. Então, eu vou deixar um pé somente. Então, esse, por exemplo, que tem dois, infelizmente estão muito bonitos. Mas eu vou ter que arrancar já, já. Eu só não arranquei, porque nesse período, às vezes eu tenho problema de formiga. Outro dia, eu combati, eu venho combatendo e já sumiram bastante. Mas vai que você está com um pé, vem uma formiga, corta o pé, acabou, né? Então, eu estou mantendo os dois o máximo de tempo possível. Depois a raiz cresce muito, já não dá para manter, né? Mas eu estou deixando para, de repente, se cortar onde tem um pé só, eu tenho uma reserva de dois que eu consigo transplantar, né? Mas, logo, logo, eu vou ter que tirar onde tem dois. Na verdade, onde já tinha três ou quatro, eu já venho tirando. Então, agora a maioria está com um ou dois como reserva por enquanto. No plantio, isso aqui é um pézinho de abacate. No plantio, a profundidade da semente, né? Ficou algo em torno de três centímetros. Eu vou abrir uma semente meio grandinha. Se você colocar muito raso, ela salta para fora, né? Então, eu coloquei mais ou menos dois centímetros e meio, três centímetros de profundidade. E uma coisa interessante também, que essa mangueira de irrigação, ela tem detalhe de, quando esfria ou esquenta, ele contrai ou dilata. Então, bica o gotejador e o movimento. Às vezes, até faz uma cobrinha. É pouca coisa, mas faz. Na hora que não pede fruta, tanto faz. Não faz muita diferença. Mas, assim, quando tem semente colocada, faz diferença. Então, o que eu fiz? Bom, primeira coisa, não encostar direto no gotejamento, né? Então, aqui está algo em torno de uns seis centímetros, aproximadamente seis, sete centímetros, seis centímetros de distância, onde está pingando. Eu coloquei, na realidade, aqui em cima da semente, um pouco de substrato. Mas, não é que eu tampei com substrato, necessariamente. Para fazer a marcação escura. Porque, senão, a mangueira anda. Como é que eu vou ajustar para lá ou para cá, se eu não sei exatamente onde é que tinha colocado a semente? Então, eu fiz uma marcação em cima, onde foi colocada a semente, com um pouco de substrato. E já vale para dar uma fofada na terra, né? Para marcar. Se eu tivesse que ajeitar a mangueira para lá ou para cá ou puxar, eu sei onde é que está a semente. A previsão do fornecedor da semente, para a abóbora estar madura, é algo em torno de cem dias, a média, né? Só que, essas abóboras, para quem cultiva, a pessoa sabe disso, né? Ela atinge o formato, o tamanho ideal, bem antes. É que ela amadurece, o fruto, na realidade, né? Então, se você, na hora que ela atingir o tamanho, tirar, literalmente é como se estivesse tirando uma fruta verde, uma manga verde. Então, ela tem que amadurecer um pouco mais. Aí, acontece duas coisas. Quando está mais verdinho, a casca é mais mole, para preparo é mais fácil. Quando está madurinha, é mais difícil, fica bem mais duro. Só que o sabor é muito mais adocicado, né? Então, eu, por exemplo, prefiro esperar amadurecer bem, mesmo que dê um pouco mais trabalho para lidar com a casca, cortar, essas coisas, porque o sabor é melhor. Então, aqui, tem isso aqui, vai aquela sequência, até o final, e começa aqui, e vai nessa sequência, até o final também. Então, está intercalado, como eu falei, dois em um, e outra coisa, que eu também já pensei no caso, além de aproveitar, propriamente, a água do gotejamento da frutífera, que não há necessidade de puxar outros ramais de gotejamento, agora vai aproveitar, e a adubação, que essas frutíferas, uma coisa curiosa, Quando eu plantei elas, eu não coloquei nenhum tipo de adubação, nem superfosfato para desenvolver raiz, adubo mineral, ou esteco, não coloquei nada. Porque, na realidade, eu estou medindo um pouquinho a força da terra, aquela situação, se fosse um plantio comercial, não dá para perder tempo fazendo isso, mas no meu caso, eu posso. Então, eu estou vendo um pouquinho a reação, como que as mudas iam se desenvolver, sem nenhum tipo de adubação, e está indo muito bem, somente com a força da terra. Então, agora, com essa adubação, o que acontece, não só como a abóbora recebe a adubação, as frutíferas vão aproveitar, inclusive o resíduo, na hora que colher as abóboras, o resíduo fica. Agora, tem um detalhe, um detalhe que já vou antecipar, e aí, com certeza, vai acontecer isso. Aqui, as laranjinhas. Como a área de preparo é muito pequena, eu vou ter que fazer, em menor espaço de tempo, uma pequena adubação de cobertura. Então, eu digo assim, se eu tinha que colocar, vamos supor, 50 gramas de adubação em cobertura com 35 dias, 40 dias, o ciclo dela, vamos supor, com 100, só que não vai até 100 a necessidade do nutriente. A necessidade do nutriente, se for 100 o término, vai até, digamos, última adubação com 65 dias, que ela vai finalizar. Assim é feito o cálculo. Então, nesse caso, vamos supor que com 30, 35 dias, fosse colocar 50 gramas de adubação, vai ser diferente. Quando ela estiver com os 20, 25, eu tenho que fazer uma pequena adubação, digamos, de 25 gramas. Passado mais 20 dias, mais 25 gramas. Justamente, na área do gotejamento, e por sinal, a área preparada é pouco. Se eu achar que só adubo mineral pode pesar um pouquinho no solo, eu coloco um pouquinho mais de esterco curtido. Então, eu vou balanceando de acordo com a necessidade. Se a planta estiver respondendo bem, obviamente, eu vou controlar na adubação também. Mas aí vai um pouquinho a questão da prática. Então, essa questão da adubação, como eu não sei como é que a planta vai se comportar, provavelmente, nos outros vídeos, eu mostro, eu falo, qual a melhor tática que eu achei que estou fazendo. Mas, mais ou menos, já vou antecipando que seria mais ou menos isso aí. Há uma curiosidade, né? Para quem viu eu instalando a gotejamento nas frutíferas, aí mesmo a mãozinha, e depois, posteriormente, nas hortaliças, a mangueira mestra, de 3 quartos, que vem por gravidade, ela está dando conta para já alimentar 13 ramais. Esses que estão saindo são todos ramais de irrigação já direto, né? Então, lógico, tem alguns que tem muito mais bico, outros que tem menos, mas ela já está com 13 mangueiras ligadas, ainda está com folga. Na realidade, assim, eu tinha projetado para, se for o caso, colocar mais uns, quase 20. Então, na casa de entre 15, 16, 17, eu já tinha imaginado que ela ia suportar. Então, está ótimo, não está tendo falta de água nem nada, por sinal, a economia está muito boa de água. Então, vamos lá.